O Turquen vai morrer em casa, mulher. Tá pensando o quê? Não é um negócio. Como era o nome daquele cara do... 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 do chicanismo, rapaz? É, superíssimo. É. Que pobre morra. Parece que o cara se inspirou nele, né? Descafeita pra lá. É. Vamos falar do inferno. Não, olha. Eu não vou falar porque depois o pessoal... Aí fica... Tá. Eu não sei o que... É o que eu não posso falar. Se eu tiver... Eu, tudo bem, eu até posso ouvir um trem desse. Mas Deus me livre. Deus me livre. Eu tiver com... Fininho meu. Fininho meu. Com os braços. E um barco me fala um trem desse. Eu digo que eu vou xingar. Mas tem um bom. Ele volta de olho roxo pra casa. Eu só vou xingar. Geraldo, ele... Tem condição um negócio desse, não? Nesse final de semana, o setor de pediatria... O pai já nos avisava pela manhã também... De que... O médico pra atender... Que ele passou... Sério, no chico do barco... Olha aí, na manhã, a merda é de uma mãe dela. E aqui, essas pessoas estão... É, você tá... E aí, você tá... Quanto mais ele... Que ele sai do posto pra tá aqui, ó... Viu? Tem ali eu sei o que vai... Tem ali eu sei que o Marcelo... Tem ali aí, vamos lá... O pai já passou pra na mulher... Pra quem vem aqui, vai se pra... Ninguém vai se praticar, não. A pessoa vem pra aqui, porque tá doente. Não é porque tá santo. Se eu tivesse... Minhas-mei... Se eu não tivesse... Nós estávamos em casa. Mas não tava aqui. É melhor fechar. É melhor fechar, não tem. Não é que fecha. O social. O discernimento do interesse dos governos, né? E que é uma aflição pra maioria da população, pobre, que não tem condição de alugar nenhum e que vai buscar um hospital. Você não vai buscar um hospital porque você tá brincando, não. Você foi jogar bola, terminou o barba, não vou lá passar um hospital. Você vai lá porque você tá com a dor, tá assistindo problema, tá com náusea, sei lá, tá com algo assim. Pelo sintoma aí das pessoas Deve ser Forte, é preciso ser cuidado Não pode ser auto-medicado Mas você vai lá, não consegue nem médico Tem dois médicos pra atender quantas pessoas E é um hospital pra atender A 21ª região e salvo engano A 16ª, não sei se é essa A denominação lá pra Jacobina, parece-me que é 16ª É um hospital que foi concebido Pra atender essas duas regiões, não tá atendendo Né de cá, pelo amor de Deus, não dá Vamos aqui ao telefone rapidinho Não, não dá pra atender